Música Nessas horas você percebe como é que é foda você tá dando pra galera que você gosta, pra galera que você gosta, seus camaradas, e acima de tudo tá fazendo aquilo que você ama, sabe, se divertindo pra caralho, feliz pra caralho, brigas acontecem, mas você tem que saber superar, e sempre com respeito e união você consegue superar as coisas, hoje a gente tá muito feliz, passamos por uma fase difícil, mas graças a Deus hoje tá tudo bem, é muito foda você ver a tua camarada cantando, a galera tocando, é isso aqui, velho. Música 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 Música